De vez em quando Eu me pergunto qual será a realidade Se aquela vida de campanha foi um sonho Ou se perdido ando sonhando na cidade Mas nessas horas doloridas de recordos Eu me emborracho de cantigas de poesias E nessas noites quando me sinto alberto Me vou vencendo pro balcão das pulperias Mas nessas horas doloridas de recordos Eu me emborracho de cantigas de poesias E nessas noites quando me sinto alberto Me vou vencendo pro balcão das pulperias Pois como eu, há outros tantos escraviados Que se encontram no exílio de um galvão Pra conspirar com teu destino restaurado Bebendo acordes de cordeão de violão E aqui estão os companheiros desgarrados Desiludidos na ganância das instâncias Vivendo assim dessa maneira de um detalhe Um mar amado transformado em lembranças Mas nessas horas doloridas de recordos Eu me emborracho de cantigas de poesias E nessas noites quando me sinto alberto Me vou vencendo pro balcão das pulperias Mas nessas horas doloridas de recordos Eu me emborracho de cantigas de poesias E nessas noites quando me sinto alberto Me vou vencendo pro balcão das pulperias Música Com as doloridas de recordos Eu me emborracho de cantigas de poesias E nessas noites quando me sinto alberto Me vou vencendo pro balcão das pulperias E nessas horas doloridas de recordos Eu me emborracho de cantigas de poesias E nessas noites quando me sinto alberto Me vou vencendo pro balcão das pulperias Música 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 Música